Com 52 anos de carreira e 70 anos de muitas histórias, o ator José Augusto Loureiro é o homenageado do 22º Festival de Cinema de Vitória. E por isso ele está aqui hoje com a gente no Cine Metrópolis para contar um pouquinho da sua trajetória artística. É um prazer. Olá, Zé. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Me disseram que você começou a encenar ainda criança. Conta pra gente como foi essa história. Brincar, né? Brincar de teatro criança. Eu desde muito cedo me interessei muito por arte em geral. Eu sou artista plástico também e sou ator agora, mas realmente comecei bem cedo. Numa casa que a gente morava logo que a gente mudou de Santa Tereza pra cá pra Vitória, a gente morava numa casinha ali perto da Rua 7. E tinha pra chegar na casa um corredorzinho com uma calçada e ali a gente já brincava de fazer cena. Pendurava lençóis, pegava guarda-chuva velho, coisas assim mais expressivas. E brincava. Eu, meus irmãos e mais os vizinhos. E eu acho que era por conta também, porque tínhamos um vizinho ali na Rua 7 que fazia um teatro já mais adulto. Fazia o teatro na garagem da casa dele. Eu devo ter visto aquilo e copiei. Mas eu sempre me interessei muito por arte com 14, 15 anos. Era estranho que eu frequentava as exposições. As pessoas achavam meio... Porque naquela época, 14, 15 anos, era criança ainda. Hoje não é mais, mas naquela época, 14 anos, a gente era criança. Brincava de peão, de bolinha de bude. E eu já me interessava quando eu via uma exposição, quando eu via alguma coisa, cinema também. Eu ia muito ver filme. A minha mãe, às vezes, me levava para ver filmes adultos. E eu sempre me interessei muito por isso. Sempre me interessei muito por arte, em geral. E quando que deixou de ser uma brincadeira e se tornou realmente uma carreira profissional? Quando você começou no teatro? É, o teatro começou a ser, não sei se uma carreira, mas um ofício constante. Quando eu tinha 18 anos, eu fui convidado para participar de uma peça. E chamava o Elite. Era a história de um bar e tinha um rapaz bonito, que era eu na época. E que conquistava uma mulher numa gafieira. E essa mulher vinha a ser depois funcionária da minha casa. Porque eu era uma pessoa rica e ela era mais pobre. Então, era uma história mais ou menos assim. Era, não era boa, não. Não era uma coisa boa, não. Mas eu fiquei, principalmente, por conta da relação com as pessoas que estavam envolvidas. Eu, na verdade, a minha ida para o teatro e a minha permanência no teatro se deu mais por conta das pessoas, da qualidade das pessoas envolvidas no teatro, do que propriamente pelo teatro. No início, eu não tinha noção de que estava interpretando. Não tinha essa seriedade, né? Eu acho que lá para os 25, 27 anos, é que eu me dei conta da função de ator, da importância da função de ator, de interpretar personagens, interpretar pessoas, outras pessoas. E isso foi mais tarde. Mas eu fiquei, foi por conta das pessoas envolvidas, que eu achava que eu era uma pessoa muito tímida. E quando, a primeira vez que eu participei de um ensaio de teatro, eu percebi que era com aquelas pessoas que eu queria conviver, que eu queria conversar, que eu queria trocar ideias. Então, eu fiquei por conta disso. Tanto isso tem a ver com a verdade, porque eu tenho 52 anos de carreira e até hoje nunca senti vontade de fazer um monólogo, por exemplo. Porque eu acho esse barato de você trocar energias, você trocar ideias, lidar com a diferença do outro no palco, eu acho isso fantástico. Isso faz com que você cresça muito. E a minha, acho que a minha intenção na vida é crescer. Ter mais conhecimento e saber lidar com as diferenças. E isso o teatro permite de uma forma maravilhosa. Porque não através da razão, mas através da emoção, né? Então, eu acho fantástico isso. E durante essa sua longa carreira, você trabalhou com muita gente bacana, né? Sempre. Eu acho que todas as pessoas com quem eu convivi, todas me acrescentaram muito e todas são de muita importância. Aí tem uma experiência engraçada que foi quando eu fiz Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, eu fazia um Tenente Antonino. E eu, isso foi pela primeira vez, eu lidei com atores globais. Na verdade, no elenco do filme, só tinha fera. E eu era o único que era daqui. O Paulo Tiago lembrou de mim, não sei porquê. Me convidou para fazer um personagem no filme dele. E o filme dele tinha Paulo Tiago, Julia Gant, Marcela Cartacho, Chico Dias, Antônio Calone, só tinha gente desse tipo. E eu lá no meio, assim, meio perdido. Tem até um fato engraçado que a gente foi jantar num restaurante em Tiradentes, a gente estava filmando lá. E aí juntou um monte de gente na porta para pegar autógrafo, uma garotada, adolescentes e tal, e durante o almoço, foi um almoço, foi um jantar não. Durante o almoço, eles foram pegar assinatura de todo mundo, porque eles queriam autógrafo de todo mundo. Aí a menina chegou com o papel já cheio de autógrafo para mim, eu assinei também, ela olhou para mim e falou assim, você é de qual novela? Eu falei, nenhuma, sou um ator capixaba, que estou aqui no meio das feras. Então isso foi uma coisa interessante, trabalhar com esse grupo de pessoas importantes para o cinema, para o teatro nacional e, principalmente, ser tratado da mesma forma que eles, com a mesma diferença. Isso foi uma experiência legal na minha vida. Conta um pouquinho para a gente, Zé, como é que foi a sua experiência na época da ditadura? Você também estava nos palcos nesse período? Eu participei de várias montagens nessa época, eu tinha amigos, eu tinha amigos que, por exemplo, no teatro de arena, tive amigos que tiveram que sair do país corrido, uma grande amiga minha, Zélia, que era poetisa, era poeta e precisou fugir do país. Mas era uma barra, porque primeiro que a gente tinha que ter carteirinha para se identificar junto à Polícia Federal, a gente estava fichado lá como ator. E tinha uns sensores que iam no teatro, principalmente no Teatro Carlos Gomes, quando a gente ia apresentar, que iam lá para ver, a gente tinha que fazer um ensaio para eles e cortar coisas, coisas, às vezes, bobas, absurdas. E tinha que tirar porque não podia falar isso, não podia falar aquilo, qualquer insinuação que fosse, se percebesse que fosse insinuação contra os ditadores, tinha que tirar. E é engraçado, não, é trágico, que tinha um sensor, que eu não me lembro bem o nome dele, Luiz César, um nome assim, que era um cara da idade da gente, um jovem da idade da gente e era o sensor da Polícia Federal. Então, essa criatura sentava lá, que devia ser da mesma turma da gente, de sair, de tomar cerveja, e ele era o sensor, olha só que loucura. A gente pensa assim, não, o sensor tem que ser uma pessoa mais velha, uma pessoa... Esse não, esse não, esse era um sensor, um cara novo, um rapaz, e foi uma barra. Tem algumas histórias também engraçadas, né? Eu me lembro de um ensaio que eu, não sei se eu já trabalhava na Fundação Cultural, mas eu frequentava muito o Carlos Gomes, e teve um ensaio para censura de uma atriz, mas não vou citar nomes, mas sim, e aí ela tropeçou, na hora de subir a escada do Carlos Gomes, ela tropeçou, eu acho que ela fez de propósito, e falou um palavrão, daqueles bem pesados. E aí voltou, olhou para o sensor e falou assim, não é da peça não, tá? É porque eu tropecei. Então, acho que ela fez uma sacanagem com ele, para, de alguma forma, revidar o que ele estava fazendo. Você também frequentou o curso de artes plásticas, artes plásticas aqui da UFSS. Foi um pouco depois desse período da ditadura que você ingressou na universidade? Foi. Eu entrei na universidade, eu tinha 37 anos. E eu entrei e já pintava, eu já fazia teatro, inclusive fiz teatro aqui com Gilson Sarmento, na UFSS. Mas eu já tinha a minha cabeça feita, né? Eu já era artista plástico, já pintava, já tinha mostrado meus trabalhos de artes plásticas e já atuava também. Mas apesar de você não ter concluído o curso, como foi a sua passagem pela universidade? Mudou um pouco a sua visão? Você continuou fazendo teatro nesse período? Sim, mudou bastante. Mudou bastante. Me deu base. Algumas matérias, alguns professores que eu tive, me deram muita base. Tanto nas artes plásticas, como no teatro. Pesquisa, história da arte e tal. Foram coisas que me acrescentaram muito. Dentro da UFSS, eu aprendi bastante coisas que me interessavam. Só não quis aprender o que não me interessava. E continuou fazendo teatro nesse período também? Você tinha um grupo aqui? Sim, não. Eu fui... Quando eu estava estudando, eu participei do grupo que era do Gilson Sarmento. A gente fez algumas peças aqui dentro da UFSS, né? E como aluno de artes, eu fazia teatro aqui dentro também. Mas também continuei fazendo lá fora. Fazia aqui e fazia lá fora. Porque, na verdade, eu nunca participei de um grupo só. Eu sempre entrei em vários grupos, convivi com várias pessoas, vários estilos de diretores e tal. Eu sempre gostei de trabalhar com vários grupos. Às vezes, trabalhei mais vezes, por exemplo, com o Renato Saldino. Trabalhei... Foi com quem eu fiz mais trabalhos de teatro. Mas eu tive muitos outros diretores. Nesses seus 50 anos de trajetória artística, você acompanhou bastante também o cenário cultural capixaba, né? Sim, sem dúvida. Você percebe algum momento de mais efervescência cultural aqui no Estado? Eu participei, inclusive, porque eu trabalhei no que se transformou na Secretaria Estadual de Cultura. Foi a Fundação Cultural. Então, eu sempre participei muito ativamente de todos os movimentos. Não só na área de teatro, mas de todos os movimentos. Eu sempre estive muito atento para isso, né? E eu acho que teve... Nós tivemos vários momentos. Como você falou, na época da ditadura a gente tinha essa repressão, mas também se produzia bastante. Teve momentos em que, antes da chegada da televisão, por exemplo, a efervescência cultural capixaba era bem mais... é mais do que hoje, inclusive. Acho engraçado isso. Parece que, de um determinado ponto de vista, a gente regrediu. Porque teve uma época de efervescência cultural que as coisas aconteciam. Como, por exemplo, na época do Stilingue, do Nenabê. Nessa época, havia uma efervescência de fazer. E uma coisa interessante também é que a população, os capixabas, eles prestavam mais atenção no que era feito aqui do que hoje. Engraçado isso. Não sei se é por conta da televisão, mas era comum a gente sair de um ensaio, ou de uma apresentação de uma peça, ir para um barzinho. E, nesse barzinho, ouvir a mesa do lado falando das peças que tinha visto no teatro daqui de Vitória, das pessoas que faziam teatro aqui de Vitória. Então, a gente era assunto de mesa de bar. Hoje, nem pensar nisso. Então, as pessoas da cultura, as pessoas que se interessavam por teatro, por cinema, por música, elas tinham um lugar que sentavam para conversar sobre. Tipo, o Britz Bar, que fervia de pessoas da área cultural. Isso, hoje em dia, nós não temos mais. Nós não temos um lugar onde as pessoas conversam sobre arte e cultura. Eu não conheço. Essa era a minha próxima pergunta, na verdade. Como você avalia o cenário cultural hoje? Pois é. Se a gente fizesse um comparativo, nessa época que você citou, mais ou menos década de 80, tinha lei de incentivo? Não tinha? Hoje tem, mas mesmo assim não melhorou? Não, acho que não tinha, não. A gente fazia na raça. Fazia teatro assim. A gente escolhia um texto, juntava um grupo de pessoas e partia para as lojas, lojas de tecido. Nem tem isso mais, né? Hoje eu estava reparando que em Vitória só tem uma loja que vende tecido. Tecido de... Esse tecido comum. Mas tinha várias lojas. A gente saía atrás de doação de tecido, de tinta e tal. E a gente fazia. E aí, é uma coisa engraçada, porque nessa época, como a gente fazia dessa maneira, era preciso a bilheteria. Então se trabalhava muito, eu me lembro de estar na praia de Camburi, com um monte de panfleto distribuindo para as pessoas que estavam sentadas na praia, distribuindo flyerzinho da peça que a gente ia fazer. Então a gente precisava da bilheteria, porque a gente tinha gasto de dinheiro, gasto de tempo e tal, e precisava. Hoje o panorama é diferente. Existem as leis de incentivo, em que se capta um recurso para a montagem do espetáculo, se ganha dinheiro durante a montagem do espetáculo, porque é pago ensaio de ator, é pago diretor, é pago texto, é pago tudo. E quando termina que a produção está pronta, ela já se pagou, as pessoas já receberam e não tem mais interesse, parece que não existe mais interesse em mostrar esse trabalho. Então o que acontece é que as peças são montadas, no geral, estou falando, é claro que tem exceções, graças a Deus tem exceções, algumas grandes, 50% de exceções. Mas aí 50% acaba no momento em que a peça está montada, não precisa mais mostrar para o público. Aí mostra três, quatro vezes para algumas pessoas interessadas e acabou. Então a visão é diferente e é uma coisa nefasta. As leis de incentivo que deveriam ser para alavancar o trabalho, para melhorar o trabalho, elas não acontecem. E eu acho que isso por conta que as secretarias que dão esses incentivos, tanto a municipal como a estadual, elas não fazem avaliação do que foi feito e nem promovem o que foi feito como coisa delas, entendeu? Não existe, por exemplo, nas secretarias de cultura, uma atitude de falar assim, ó, esse trabalho é nosso, a secretaria bancou, botou dinheiro nele, esse trabalho é nosso, ele tem que fazer sucesso, ele tem que ir para fora do Estado, ele tem que ir para o teatro e ficar um mês, ele tem... e a gente chancela dizendo, ó, isso aqui é coisa boa, porque fomos nós que fizemos. Não existe isso, a grana do incentivo vai, a pessoa faz o que quer dela, mas a secretaria não se envolve na avaliação do que foi feito. Eu falo isso na secretaria, tem as pessoas que falam assim, não, a gente faz sim, não faz, a verdade é que não faz. Já as secretarias de cultura, elas, em geral, elas funcionam como repassadoras de verbas, elas não... o assunto cultura é muito pouco falado dentro dessas secretarias, o assunto arte é muito pouco falado dentro dessas secretarias, o assunto, o que se ouve mais nas secretarias é empenho, cheque, edital, entendeu? Não se fala muito de qualidade, quem que está fazendo o que, quem que está precisando do que. E os capixabas perdem com isso? Muito, muito. Perdem os capixabas que são plateia e perdem os capixabas que aceitam esse esquema. Vamos falar um pouquinho da sua vida atual, como é que está a sua relação com os palcos, com o cinema, o que você tem feito nos últimos tempos, Zé? Eu tenho, eu estou com 70 anos, fui aposentado agora em abril e eu tenho uma trajetória de trabalho, eu sempre trabalhei, tem uma colega minha que fala assim, você está velho, mas ainda está trabalhando. É verdade, eu acho que eu aposentei agora há pouco tempo, mas estou num momento, tem quatro meses, eu estou num momento de reavaliação do que eu vou fazer, acho que vou me dedicar mais a artes plásticas daqui para frente, eu estou pensando que vai ser isso, porque está meio difícil esse trabalho com grupo, com teatro e tal, mas tenho feito. Eu estou agora, estamos ensaiando uma peça, eu estou substituindo um ator na peça Chico Prego, para a gente estrear agora em novembro. Pouco tempo atrás nós fizemos, nós montamos a Casa Escura, que foi uma peça que foi apresentada lá na Rua 7, na casa da Stael, e eu não paro não, eu procuro, eu procuro estar sempre trabalhando, porque isso me faz bem. Mas eu acho que, não sei, estou pensando em voltar, tem muito tempo que eu não faço, a última vez que eu me mostrei em artes plásticas foi na Bienal do Mercosul, isso já tem acho que uns 10 anos. Então eu sou um artista plástico que há muito tempo sem trabalhar por conta do teatro, porque me satisfaz mais o trabalho em grupo. Mas nesse momento eu acho que nós vamos dar uma virada e vamos voltar para as artes plásticas. Zé, você vai receber uma homenagem esse ano no Festival de Vitória, mas não é a primeira homenagem, é o primeiro prêmio que você recebe. Como é que você encarou essa novidade? Vai ser diferente em 2015? Ah, é muito diferente e é muito bom ser lembrado, porque o que a gente faz não é para ganhar dinheiro, claro, porque não ganha dinheiro. Então essas recompensas são sempre muito bem-vindas. A lembrança de pessoas, de amigos, são amigos que me escolheram para ser homenageado, certamente representando outros tantos atores que trabalham aqui no estado, mas de qualquer forma a lembrança é uma coisa muito boa, eu me sinto muito bem. Eu já fui homenageado no Festival de Teatro também, de Vitória, e agora do cinema. Então, acho que está de bom tamanho, está legal, está na hora. Está certo, gente. Então, olha, Zé, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. Agradeço a sua presença aqui. E fica o convite para todo mundo conferir a homenagem ao Zé Augusto Loureiro, que acontece na sexta-feira, 11 de setembro, às 7h30 da noite, lá no Carlos Gomes, durante a 22ª edição do Festival de Cinema de Vitória. Além da programação que acontece lá no Carlos Gomes, aqui no Cine Metrópolis, toda tarde, também vai rolar o Festivalzinho de Cinema. E a entrada para todos esses eventos é gratuita. Participe! Mais informações você confere no site do festival, festivaldevitória.com.br O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho